Rádio Maringá ponto com ponto BR. Neste domingo, dia primeiro de fevereiro, às dezessete horas, a bola rola na Rádio Maringá pelo Campeonato Paranaense da primeira divisão de dois mil e quinze. Maringá e Operário, você confere na Rádio Maringá, que transmite em cadeia com a rede de rádios FM, narração Antônio César, comentários João Luiz Mascarim, reportagens Edu Bellini, plantão Orlando Gonzalez, na equipe técnica Vitor Hugo, futebol show é na Rádio Maringá ponto com ponto BR. Acompanhe as notícias do esporte de Maringá na internet. O Portal Dois Toques destaca o futebol, o futsal, o vôlei e as demais modalidades esportivas de Maringá e do Paraná. Você também confere no Portal Dois Toques fotos e vídeos dos principais jogos. Acesse você também www.doistoquesnet.com.br Portal Dois Toques. Há treze anos na cobertura do esporte do Paraná.